E essa é a composição do Natal Maquete O nome dela é Galega do Sertão Escuta essa canção aí Eu fui correr uma vaquejada, olha aqui no interior Conheci uma galega do sorriso encantador Olha diferente, mulher do meu sertão Essa mulher só no olhar conquistou meu coração E já peguei na mão dela, saí a mão da fora Correndo vaquejada e chamando na espora E achei o meu amor, olha aqui, achei minha paixão A mulher que eu sonhei conquistou meu coração E vamos, minha galega, sair a vaquejada Você vai ser minha mulher com essa longa caminhada Olha aqui, achei E a mulher que eu sonhei conquistou meu coração E vamos, minha galega, sair a vaquejada Você vai ser minha mulher com essa longa caminhada E eu fui correr uma vaquejada no interior Conheci uma galega do sorriso encantador Olha diferente, mulher do meu sertão Essa mulher só no olhar ganhou meu coração Eu já peguei na mão dela, saí a mão da fora Correndo vaquejada e chamando na espora E achei o meu amor, olha aqui, achei minha paixão A mulher que eu sonhei conquistou meu coração E vamos, minha galega, sair a vaquejada Você vai ser minha mulher com essa longa caminhada Olha aqui, achei E a mulher que eu sonhei conquistou meu coração Vamos, minha galega, sair a vaquejada Você vai ser minha mulher com essa longa caminhada Meu nome de Ótica Gomes Arrozios Toca lá em seu som Agora meu parceiro, vou falar em traduções Rola o som pro Rancho Gomes Rola o som pra família Gomes O raqueiro quando é raqueiro nunca devia ser não Chama E eu vivi a pepo embriagado Tem muita moral no meio do vaqueirado Até com certo dia me revoltei E resolvi mostrar que a majestade é indéi Selei o meu cavalo, alazão Escolhi um batisteira no meio do povo Pode preparar o celular pra gravação E essa sequência ninguém vai ver de novo Caiu o primeiro Caiu o segundo Respeita a minha história, só tô aquecendo o prum Foi o terceiro Foi o quarto Nunca vai ser desafia Quem já foi o rei do gato Caiu o primeiro Caiu o segundo Respeita a minha história, só tô aquecendo o prum Foi o terceiro E foi o quarto Nunca vai ser desafia Quem já foi o rei do gato Eu vivi a pepo embriagado Sem muita moral no meio do vaqueirado Até com certo dia me revoltei E resolvi mostrar que a majestade é indéi Selei o meu cavalo, alazão Escolhi um batisteira no meio do povo Pode preparar o celular pra gravação E essa sequência ninguém vai ver de novo Caiu o primeiro Caiu o segundo Respeita a minha história, só tô aquecendo o prum Foi o terceiro E foi o quarto Nunca vai ser desafia Quem já foi o rei do gato Caiu o primeiro Caiu o segundo Respeita a minha história, só tô aquecendo o prum Foi o terceiro E foi o quarto Nunca vai ser desafia Quem já foi o rei do gato Bora meu parceiro, bora as produções Em nome de Sofisticado, Monseró A loja que veste o vaqueiro Em nome do cavalo, Hulk e touro Bora, Eric Moraes Olha meu parceiro, joga teclas Chamando o sol, hein Bota pra tocar no seu som Eu peguei minha maroca Engatei o meu rebote Selei o melhor cavalo Que o rei e o pai da foto O rei te vaquejado Eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom Ele bota o burro no chão Eu peguei minha maroca Engatei o meu rebote Selei o melhor cavalo Que o rei e o pai da foto E o rei te vaquejado Eu quero ser campeão E o vaqueiro quando é bom Ele bota o burro no chão Vaqueiro quando é bom Bota o burro no chão De queimar o carro Zero, boi vacilão E o vaqueiro quando é bom Bota o burro no chão De queimar o carro Zero, boi vacilão E o raqueiro quando é bom Bota o burro no chão Se queimar o carro Zero, boi vacilão E o raqueiro quando é bom Bota o burro no chão Se queimar o carro Zero, boi vacilão Eu peguei minha maroca Engatei o meu rebote Selei o melhor cavalo Que o rei e o pai da foto Vai ter vaquejado Eu quero ser campeão E o vaqueiro quando é bom Ele bota o burro no chão E eu peguei minha maroca Engatei o meu rebote Selei o melhor cavalo Que o rei e o pai da foto Vai ter vaquejado Eu quero ser campeão E o raqueiro quando é bom Bota o burro no chão Raqueiro quando é bom Bota o burro no chão De queimar o carro Zero, boi vacilão E o raqueiro quando é bom Bota o burro no chão De queimar o carro Zero, boi vacilão E o raqueiro quando é bom Bota o burro no chão De queimar o carro Zero, boi vacilão E o haqueiro quando é bom, bota o boi de anjão Se queimar o carro, zero, o boi vacilou Bora, bora as traduções Joga teclas, gravando tudo Bota pra tocar no seu som Show Isso é pegada de vaqueiro Natão vaqueiro, na voz aqui falando de amor Falei de amor, você não entendeu E até brincou, mas quem chorou fui eu Pena que pra você era só diversão De uma noite qualquer, eu vou de sedução E eu me entreguei, entrei de coração E mal sabia eu, ali morava a dor Foi dar amor pra quem não deu valor Por isso estou nessa situação Foi dar amor pra quem não deu valor Por isso estou nessa situação Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpa aí garçom, aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpa aí garçom, aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar E no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar E no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar Isso é pegada de Natal Rock Falei de amor, você não entendeu E até brincou, mas quem chorou fui eu Pena que pra você era só diversão De uma noite qualquer, eu vou de sedução E eu me entreguei, entrei de coração E mal sabia eu, ali morava a dor Foi dar amor pra quem não deu valor Por isso estou nessa situação Foi dar amor pra quem não deu valor Por isso estou nessa situação Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpa aí garçom, aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpa aí garçom, aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar E no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar E no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar Agora meu parceiro, vamos para as produções Agora aí seu som Em nome de Ótica Gomes O bem-estar da sua visão A Rota e o São Gomes Chama Em nome de Rancho Gomes Para Rauto Gomes Em nome de Sofisticada Moçoró A loja que vende o Joaquim Tô me preparando pra correr Mas os meus pensamentos não estão aqui Acho que vou desapontar meu esteira E aqui bancada não vai ver Eu vou cair E olha o que a sua ausência faz Transforma campeão em perdedor Nem meu cavalo quer correr mais Ele tá sentindo a minha dor Tô sem proveito na vaquejada e no amor De campeão a perdedor Você acabou com o vaqueiro De campeão a perdedor Olha o poder que tem o seu desprezo De campeão a perdedor Você acabou com o vaqueiro De campeão a perdedor Olha o poder que tem o seu desprezo Tô me preparando pra correr Mas os meus pensamentos não estão aqui Acho que vou desapontar meu esteira E aqui bancada não vai ver Eu vou cair E olha o que a sua ausência faz Transforma campeão em perdedor Nem meu cavalo quer correr mais Ele tá sentindo a minha dor Tô sem proveito na vaquejada e no amor De campeão a perdedor Você acabou com o vaqueiro De campeão a perdedor Olha o poder que tem o seu desprezo De campeão a perdedor Você acabou com o vaqueiro De campeão a perdedor Olha o poder que tem o seu desprezo Tô sem proveito na vaquejada e no amor Tô sem proveito na vaquejada e no amor Joga pra cima! Manda aloção pro espetão do Fábio Em nome de Ótica Gomes Bora, Raimano Bora, Nato, São Lucas Olha lá no fundo dos meus olhos e falo o que é de mim Me trata com seu diário e falar tudo aqui Eu posso ser o cara errado, mas sou a pessoa certa E me achar desagitado, vem correndo e me conserta Eu quero te levar pra casa, te fazer minha vaqueira Esquece esse teu beijo, me pega e me beija Seu passado maltrata, mas seu futuro vai ser do jeito que cê deseja Eu quero te levar pra casa, te fazer minha vaqueira Esquece esse teu beijo, me pega e me beija Seu passado maltrata, mas seu futuro vai ser do jeito que cê deseja Me aceita Olha lá no fundo dos meus olhos e falo o que é de mim Me trata com seu diário e fala tudo aqui Eu posso ser o cara errado, mas sou a pessoa certa E me achar desagitado, vem correndo e me conserta Eu quero te levar pra casa, te fazer minha vaqueira Esquece esse teu beijo, me pega e me beija Seu passado maltrata, mas seu futuro vai ser do jeito que cê deseja Eu quero te levar pra casa, te fazer minha vaqueira Esquece esse teu beijo, me pega e me beija Seu passado maltrata, mas seu futuro vai ser do jeito que cê deseja Eu quero te levar pra casa, te fazer minha vaqueira Esquece esse teu beijo, me pega e me beija Seu passado maltrata, mas seu futuro vai ser do jeito que cê deseja Me aceita Bora minha parceira Elisângela, bora Ingrid Silva E o nome da música é Saudade do Sertão Que sucesso na voz de nada no vaquê Chama, joga pra cabeça E bem que o meu amor falou que isso era ilusão Que o lugar do vaqueiro sempre vai ser o Zerdão Abandonei meu cavalo, agora eu ando de busão Todo o sabe da tristeza que tá o meu coração Saudade eu tenho toda hora Tô ofendido lá de casa, da cadeira de balança Fugindo da boiada, sofro de arrependimento E essa dor vai me matar Me maltrata mais ainda Quando eu lembro da galeiga De que deixei pra vir pra cá Oh, 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 oh Raqueiro não deixou o Zerdão pela cidade Não, senhor Oh, oh, oh Raqueiro não deixou o Zerdão pela cidade Não, senhor Oh, oh, oh Raqueiro não deixou o Zerdão pela cidade Não, senhor Oh, oh, oh Raqueiro não deixou o Zerdão pela cidade Não, senhor Bora com o parceiro Jorge Bora com a parceira Elisângela Toca lá no seu som Oh, 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 oh E bem que o meu amor falou que o sul era ilusão Que o lugar do raqueiro sempre vai ser o Zerdão Abandonei meu cavalo, agora eu ando de busão Todo o sabe da tristeza que tá o meu coração Saudade eu tenho toda hora Eu aprendi lá de casa Da cadeira de balança Do jeito da boiada Sofro de arrependimento E essa dor vai me matar Me maltrato mais ainda Quando eu lembro da galera De que deixei pra vir pra cá Oh, oh, oh Raqueiro não deixou o Zerdão pela cidade Não, senhor Oh, oh, oh Raqueiro não deixou o Zerdão pela cidade Não, senhor Oh, oh, oh Raqueiro não deixou o Zerdão pela cidade Não, senhor Oh, oh, oh Raqueiro não deixou o Zerdão pela cidade Não, senhor Bora pro parceiro, joga a tecla Grava nóis aí, meu filho Bora pro parceiro, o Alex, gira a cor Isso é sucesso de Natal, raqueira E essa aqui vai pra todos aqueles que gostam de uma farra de vaquejada Hoje vai ter festa de vaquejada Teve rota e ninguém vai dormir Depois das corridas fazer aquela farra E o Luís que as gatas do jeito E todas as farras Aqui eu sou apaixonado, é farrada e vaquejada E a gente bebe e faz amor Dança forró e na boiada dá um show E a gente bebe e faz amor Dança forró e na boiada dá um show E a gente bebe e faz amor Dança forró e na boiada dá um show E a gente bebe e a gente bebe e a gente bebe e faz amor Dança forró e na boiada dá um show Hoje vai ter festa de vaquejada Teve rota e na boiada e na boiada Depois das corridas fazer aquela farra E o Luís que as gatas bugir E todas as farras Aqui eu sou apaixonado, é farrada e vaquejada E todas as farras Aqui eu sou apaixonado, é farrada e vaquejada E a gente bebe e faz amor Dança forró e na boiada dá um show E a gente bebe e faz amor Dança forró e na boiada dá um show Olha o som do bar do Bastião Olha o parceiro Rui